Com o tema Os Desafios da Inclusão, a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude realizou sua sexta reunião. A presidente da comissão, Débora Palermo, comandou o debate. Extrema relevância e importância, considerando os grandes desafios que tanto os pais, as crianças, os adolescentes, os jovens, adultos com deficiência encontram, desde a inclusão escolar, na saúde, no mercado de trabalho e também a dificuldade dos educadores, dos professores, das escolas para atender esses alunos e das entidades também que encontram grandes desafios para garantir o que é direito das pessoas com deficiência. O atendimento especializado e todas as tecnologias assistivas, próteses, órteses que eles necessitam. Um dos participantes da reunião, Luiz Mariguete, diretor adjunto da Secretaria de Educação, comentou sobre as dificuldades de realizar a inclusão nas escolas do município. Acho que essa questão é importante deixar claro o porquê. Quando a gente vai falar dos desafios da inclusão, a educação especial é, sem dúvida, um aspecto bastante grande desses desafios, mas não são só eles. Hoje, por exemplo, um grande desafio para a Secretaria Municipal de Campinas, e que não é diferente para outros municípios, é a inclusão de crianças na rede escolar, de todas elas, não as crianças com deficiência. Todo mundo sabe do déficit que a gente tem, por exemplo, na educação infantil. Essas crianças vão ser incluídas, então, independente delas serem crianças com deficiência ou não, elas precisam ser incluídas. José Carlos, supervisor da Diretoria Oeste, em sua fala, também ressaltou que o Estado tem suas dificuldades na área, como a contratação de profissionais qualificados. E Luciana Reis, coordenadora pedagógica, reforçou a importância de formar profissionais. Durante a reunião, a vereadora Débora Palermo se ausentou por um tempo e quem assumiu a mesa foi o parlamentar Carmo Luiz. Eliane Trevisan, diretora da APAI, pediu por um debate mais amplo sobre o assunto. Nós temos que começar a provocar um pouco mais, sabe, discussões, e que todos falam a mesma coisa, mas sempre a gente fala nos nossos lugares. E nós temos que fazer provocações na interface da saúde, da educação e da assistência social. Se inverter a ordem da assistência social, da educação e da saúde. Quando nós tentarmos unirmos numa política pública que converse a interface da criança com ou sem deficiência, na rede de cuidados que é necessário ter com toda criança, do nascer ao seu desenvolvimento. Carolina Sandrone, diretora da Pestalozzi, ressaltou que é necessário incluir a família no acompanhamento da pessoa com deficiência. Em sua fala, a convidada doutora Juliana Soares, membro da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, que é mãe de uma criança com síndrome de Down, deixou claro que é necessário criar políticas que acolham as famílias quando descobrem que o filho irá nascer com alguma deficiência. A vereadora Débora Palermo voltou à mesa para encerrar a reunião e fez um resumo do debate. Nós sempre trazemos essa discussão à pauta porque é importante, porque só dessa forma a gente consegue apontar as políticas públicas, os desafios, aquilo que nós precisamos avançar, tanto a nível municipal como estadual, como em todo o país, para essas crianças com deficiência. Então, é de subimportância poder estar falando com quem realmente trabalha no dia a dia com esse público, com essas famílias, para entender e ajudá-los a garantir esses direitos para essas crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência.